Boa noite. Os números são alarmantes. 1 milhão e 25 mil pessoas morrem a cada ano no mundo vítimas de acidentes de trânsito. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, de acordo com o DataSus, esse número gira em torno de 40 mil pessoas. Os acidentes no trânsito são a principal causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. E os principais motivos são excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, combinação de álcool e direção, falta de cinto de segurança e uso de celular ao volante. Então vem a pergunta, por que, mesmo sendo algo tão perigoso, muita gente insiste nos mesmos erros? Aumentar o valor das multas resolve? Como conscientizar as pessoas para que dirijam com mais prudência e responsabilidade? Para responder a essas e outras questões, o Opinião Pernambuco de hoje convida Ivson Correia, diretor da Escola Pública de Trânsito do DETRAN. Hélio Calabria, médico cirurgião, coordenador do CEPAM, Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto. E Camila Ascioli, psicóloga. O número do nosso WhatsApp para você enviar perguntas ou também dar a sua opinião é 81-988-307098. Repetindo, 988-307098. E você também pode acompanhar o programa em tempo real pela internet, pelo endereço eletrônico www.ufp.br.ntvro. Bem, sejam bem-vindos e bem-vinda. Você também, Camila. E aí, a gente está com meses muito coloridos, o ano todo. Lá em outubro tem um muito famoso, que é o outubro rosa, que é para fazer, chamar a atenção para o câncer de mama. Tem o novembro azul, que é para o câncer de próstata. Teve o maio amarelo. E o maio amarelo, ele chama a atenção exatamente para os acidentes de trânsito. Inclusive, a gente ia fazer esse programa no mês de maio, mas como aconteceu a greve, a paralisação, então a gente acabou tendo que adiar para hoje. Mas, assim, essa discussão sobre os acidentes de trânsito e como a gente se prevenir, ela é permanente. Até porque a campanha também é lançada e a ideia é que ela continue. Você pode até dar uma palavrinha sobre isso, Iveson. Exatamente. Tradicionalmente, a gente tinha no Brasil as questões de trânsito discutidas muito em setembro, por conta da Semana Nacional de Trânsito. E o Movimento Maio Amarelo, ele vem um pouco para ampliar essa discussão ao longo do ano. Ela começa em maio, por conta da necessidade de se discutir, e o desafio é lançá-la, continuá-la ao longo do ano, para que a gente não tenha apenas o mês de maio nem o mês de setembro, mas que esse assunto tão urgente, tão necessário, se seja discutido ao longo do ano, de forma corriqueira, e de forma bastante intensa. Existe também a campanha da Organização Mundial da Saúde, que é a década mundial de combate aos acidentes de trânsito, que vai até 2020, numa tentativa de reduzir em 50% os acidentes. Estamos caminhando para isso? A tendência é de se conseguir esse resultado ou está muito difícil? Não, não vamos alcançar. Não vamos alcançar a meta da década mundial. Inclusive, a gente já fez um novo plano, o Brasil já fez um novo plano, tentando fazer isso para mais 10 anos à frente, porque a gente, infelizmente, nós, enquanto nação, falhamos nesse desafio de salvar vidas. Embora a gente tenha investido mais nesse período, tendo alguns grandes esforços legais, como a lei da alcoolemia, as mudanças, a utilização da tecnologia para melhorar os elementos de fiscalização, mas a gente vai, ao longo do tempo, discutir aqui no programa alguns porquês de a gente não ter conseguido chegar a alcançar essa meta. Hélio, o que você acha que seja necessário para que essas campanhas se tornem mais eficazes e que uma meta como essa seja alcançada quando ela seja prevista? A mudança de cultura é fundamental. Então, não se consegue esse resultado se não houver uma mudança de cultura. E mudança de cultura não é fácil, porque a mudança de cultura envolve mudança de hábitos, mudança de costumes, alteração de uma rotina que a sociedade já tem na cabeça, que é normal, que não tem problema nenhum, que todo mundo faz, por que é que eu não vou fazer? Então, essa mudança de cultura é o grande desafio. O Comitê Estadual de Prevenção de Acidentes de Mortos vem há oito anos fazendo um trabalho muito forte, muito árduo. Já tivemos alguns resultados, conseguimos junto com a Operação Lei Seca, que se originou do Comitê Estadual de Prevenção de Acidentes de Mortos, conseguimos mudar a cultura, pelo menos do Recife e da região metropolitana. Temos indicadores positivos, temos alguns números nessa área, mas no interior, principalmente no sertão, os números ainda estão muito altos. Então, não é fácil. Camila, mudar a cultura pressupõe mudar a cabeça, que, por conseguinte, vem com uma mudança de comportamento. E aí, como o Dr. Helio fala, esse é um processo lento. É um processo lento. É lento. Essa lentidão, ela tem a ver também com uma nação? Ou seja, no Brasil, as coisas têm acontecido de forma mais lenta do que em outros países, no que se refere a essa cultura dos acidentes no trânsito? A sensação que traz, sabe, Valdir, é que esse contexto, ele é muito arraigado ainda na compreensão, o que foi inicialmente a questão dos automóveis, dos veículos, no processo de ter uma sensação de status, de ter uma sensação de poder. Quando a pessoa está no trânsito, e aí até facilita a questão de som, da gente se isolar, e aí traz uma compreensão de, eu tenho uma ferramenta que me traz um poder de acelerar, de caminhar, de ultrapassar. E aí, os pedestres, eles viram como se fosse um joguinho, né? Então, os pedestres, eles são coisas que eu tenho que desviar, e os meus parceiros de trânsito são oponentes. Então, infelizmente, existe essa cultura ainda de não conscientização, mas de competição de volante, né? E aí, tudo isso acaba sendo muito estimulado, porque nós temos vias de acesso um pouco complicadas, nós temos a grande escala de automóveis em locais, né? Se eu não me engano, o Recife está como se fosse o pior trânsito que tem, né? Do Brasil é o segundo. Então, assim, tem questões que trazem uma agressividade já natural pela impaciência, pela intolerância, por você passar uma hora e meia no trânsito para poder chegar em casa. Então, essa infraestrutura um pouco desestruturada, ela acaba trazendo com que esse comportamento, ele se postergue um pouco, né? Porque se a gente tivesse vias de acesso, se a gente tivesse outras compreensões, talvez, como nos outros países que não estão em desenvolvimento, a gente acaba tendo um favorecimento desse não estresse para não ser utilizado o carro como instrumento. Você trouxe uma reflexão muito interessante, que é essa da... Até que ponto o carro é necessário ou o carro é um objeto de desejo para as pessoas, né? E eu gostaria ainda que nesse debate a gente retornasse a isso, mas eu vou voltar aqui para o Iveson, tentando levantar um pouco um diagnóstico da situação de acidentes de trânsito no Brasil, né? A gente apresentou aqui que chegou em torno de 40%, parece-me que houve uma pequena redução, mas, assim, independente de qualquer estatística, o que a gente tem que entender é que um número é muito alto. Muito alto. E o diagnóstico é bem conhecido já. Quem é o perfil que morre no trânsito? É homem, motociclista, 75% dos nossos acidentes se envolvem motociclistas, nessa faixa etária que você citou, de 15 a 39 anos, e que pilota geralmente no fim de semana. Por incrível que pareça, algumas estatísticas dizem que o motociclista profissional se envolve até menos acidente do que o motociclista de lazer. Então, esse perfil está muito claro. O que é extremamente prejudicial para a nossa sociedade, porque é um homem que está em capacidade produtiva, em capacidade de contribuir com os impostos para a nação, e quando ele morre, ele não apenas, aqui está o doutor Galário que pode confirmar, pressiona o sistema de saúde, mas ele pressiona porque quando não morre ele é internado, e o gasto com saúde é bastante alarmante aqui no Estado. Mas aí, quando morre, ele pressiona também, além de todo o custo social, o sofrimento que a família passa, que é extremamente importante, mas ele pressiona a nossa pirâmide etária. Isso tem uma consequência direta no nosso sistema de previdência social, que o Brasil tem discutido, passou um tempo aqui, um ano do ano passado para cá, discutindo bastante o nosso sistema de previdência, e uma das coisas que tem pressionado no nosso sistema de previdência é a morte dos nossos jovens. E depois dos homicídios, das mortes por armas de fogo, aqui no Brasil a gente tem os acidentes de trânsito. Então, até costumo brincar, aqui no Brasil, ou você morre de tiro, um homem jovem ou morre de tiro, ou morre de acidente de trânsito. Quantas pessoas, em sentido geral, não apenas na moto, têm morrido em acidentes de trânsito? Em 2015, aqui em Pernambuco, morreram 1.818 pessoas, são dados do DataSus. Você sabe que essa estatística demora algum tempo para ficar mais burilada. Essa proporção coloca Pernambuco em que posição? Segundo? Não, ela colocou a questão de que Pernambuco, Recife, era o segundo pior trânsito aqui do Brasil. Mas só que isso foi uma pesquisa também que não é exatamente científica. Foi um aplicativo que fez um... Não é exatamente científica essa pesquisa. Eu não saberia te dizer agora qual a posição que o Pernambuco ocupa no ranking nacional. Não sei se o Dr. Hélio sabe. Mas, pelo menos na taxa, eu posso dizer que a gente tem taxas de morte muito maiores que a do Brasil. Nossas taxas são taxas de zonas de guerra. Na verdade, morreram... No trânsito brasileiro, em geral, morreu mais gente do que em todos os ataques terroristas de 2017. Então, seria... Fazendo uma conta de padaria, talvez fosse melhor que a gente tivesse terrorista no Brasil do que motorista. Eu sempre faço uma comparação com a guerra do Vietnã, porque é um número muito parecido. Em oito anos de guerra do Vietnã, morreram 50 mil soldados americanos. Em oito anos. Em um ano do Brasil, morrem em torno de 50 mil pessoas. Então, o Brasil tem uma guerra do Vietnã todo ano em mortes no trânsito. Então, isso é um número alarmante. Sem falar nos acidentados. As nossas emergências estão lotadas. E um dos motivos de elas estarem lotadas é pelas vítimas de acidentes, principalmente acidentes de mortos. Se você for na emergência do Hospital da Restoração, mais de 50% dos leitos estão ocupados só por vítimas de acidentes de moto. Então, se você tem a maior emergência pública do Nordeste do país, com metade da sua capacidade de atendimento ocupada só por vítimas de acidentes de moto, vai faltar leito para você tratar as outras doenças. Vai faltar o leito para você tratar as doenças cardíacas, os infartos, os derrames, o câncer. Certo. Depois a gente fala um pouco mais sobre as consequências desse... Mas, assim, por que tanta moto? O tipo do veículo em si? É o perfil do condutor? A gente não ter um trânsito apropriado para o veículo de duas rodas? O nosso trânsito, ele pensa mais o veículo de quatro rodas? O que é que acontece? É o modelo. A moto, ela é um meio de transporte atrativo, principalmente para a população de renda um pouco mais baixa. Porque você tem um sistema público de transporte que não é adequado, que não atende às necessidades da população. Você tem um acesso ao carro muito caro. E a moto você consegue parcelar ela em 60 vezes de 200 e poucos reais, 300 reais. Então, se você somar o que se gasta com a condução de ônibus no mês, você paga uma prestação de uma moto. E aí você tem um estudo que mostra, você chega, você sai uma hora mais tarde de casa e chega uma hora mais cedo em casa. Então, você ganha duas horas. Isso significa qualidade de vida. Então, é muito atrativo ter moto no nosso trânsito brasileiro e no trânsito de Pernambuco. Fora que o impacto é todo no sujeito, né? Não existe uma proteção externa como o carro para na batida amortecer, né? Qualquer coisa, qualquer buraco, você pode ser... Isso reflete um pouco a condição econômica da nossa sociedade? No momento em que a gente tem essa presença muito grande de motos, acho até que o Nordeste é campeão, né? O Nordeste é campeão na presença de motos. E o Nordeste também é reconhecido como uma região um pouco mais pobre do que as outras. Se você olhar no interior, foi trocado a atração animal pela moto. Então, quem andava de cavalo, de jumento, trocou por uma moto. Então, hoje se toca boi de moto, não se toca mais boi de cavalo. Tem um elemento a ser acrescentado nessa discussão, é que o fenômeno da mortalidade por acidente de trânsito, ele não é um fenômeno em que a variável veículo, ela é tão representativa. Vou dizer por quê. Porque a maior frota está nos países de renda alta, mas as maiores mortes ocorrem nos países de renda baixa. Então, a moto, a fragilidade ou a exposição do motor ciclistas, explica parte do problema. A outra parte do problema é explicada pelo comportamento do motociclista brasileiro. Ele dirige de forma mais agressiva. Você citou aí os exemplos, as principais causas de acidente de moto. E a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente que não usar o capacete, por exemplo, é uma das principais causas de acidente de moto. E o que é não usar o capacete? É a pessoa valorizar muito mais um conforto térmico ou uma moda do que sua própria vida. A gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando sobre acidentes de trânsito. Até já.